O Mar Quando à noite veio a maré cheia Voltaram todas ao mar Mas na praia ficou uma Com tal lenda que é a salga pequenina Que o destino ali deixou Tomou forma e tomou vida E quando um pescador para ali passou Encontrou uma menina sobre a areia adormecida E quem passar pela cabana do pescador Há de sentir não sei que de nostalgia E aos seus ouvidos há de chegar um rumor Que tem do mar a estranha melancolia E nessas notas doloridas e plangentes Talvez não saiba quem é que está a escutar Talvez um voce assustar notas do lente Ou talvez seja eu sozinha assustar E nessas notas doloridas e plenar Talvez não saiba quem é que está a escutar Talvez um voce assustar notas do lente Talvez um voce assustar notas do lente Talvez um sozinha assustar notas do lente